Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa do sonho Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa do sonho A raiva dá pra dar pra interromper A fome não dá pra interromper A raiva é a fome, é coisa do sonho A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome, é de interromper A fome e a raiva é a coisa do sonho A raiva é a fome, é coisa do sonho A raiva é a fome, mexendo a cuica Vai ter que voltar Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa do sonho A raiva é a fome, quer reba Alexander A raiva é a fome, nem velho A exilinação A raiva é a fome, é de interromper A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome de interromper A fome é a raiva é a coisa que sempre É coisa que sempre é coisa que sempre A raiva é a fome Mexendo a cuica vai ter que roncar Roncor, quero ouvir Roncor, roncor de raiva cuica Alguém mandou, mandou parar a cuica é coisa do sul Roncor, roncor de raiva cuica, roncor de fome Alguém mandou, mandou parar a cuica é coisa do sul Roncor, roncor de raiva cuica é coisa do sul Roncor, roncor de raiva cuica é coisa do sul